Bom dia, meus nobres, turma top do Colégio Ideia, 7 de 8 de 2020, para registrar o nosso arsenal de materiais, chegando o Gabriel Araújo. Mais uma figura ilustre desse contexto. A Letícia Cavalcante é japonesa, ela é arigato, o Sayonara, e aí vai. Galerinha, a gente vai dar continuidade aqui aos estudos, viu? E aí me interrompa, se precisar. Não converse agora, dá um tempinho no chat, na conversa do chat, paralisa aí, são 10h58, ninguém mais posta no chat, pelo menos não sei que seja uma pergunta e alguém leia para a gente. Vamos dar continuidade à revisão, esta semana é semana de revisão de língua portuguesa, com foco em literatura e gramática. Ok? Dando continuidade aí, antes que Ellen pergunte, sexta-feira, Ellen, é dia de literatura, mas esta semana é revisão geral, então mistura um pouquinho, certo? Caderno na mão, anotações, perguntas, vamos para a nossa aula. slide aparecendo, né, então, qualquer coisa, alguém me chama no áudio para me interromper, viu? Porque eu estou aqui com o slide e vou dar sequência. retomando aí a imagem do slide, ó, deixa ele aparecer. Ficou preto. E agora? Tá preto, tá preto, tá preto ainda. Tá preto, é preto. Então, deixa a internet levar a imagem, porque eu acho que já melhorou. Vê, dá um tempinho. Foi. É, porque é o tempo, hein? A gente vai também aprendendo a lidar com essa questão do tempo, do fluxo do sinal de internet. Nós nos vimos dia 5, que foi quarta-feira, né, começamos com essas imagens aqui, vamos só recapitular a imagem, mas a gente parou em tipo de texto. Vou só passar as imagens para poder dar uma revisão visual. Não deixem de anotar. Olha, a semana de revisão. Esse cronograma aí é fantástico, vocês recuperem da primeira unidade, porque é sempre importante olhar esse cronograma aí de estudo de língua portuguesa, serve para qualquer série. Falamos sobre tecido, falamos tipos de linguagem, falada, escrita, digital. A gente pode interromper e perguntar. Estou fazendo uma retomada para a gente poder resgatar. Vocês participaram bem na questão da linguagem, denotativa, conotativa, interpretaram as imagens, foi show de bola. Vimos que, na hora de fazer revisões, nós temos três tipos. Tem a revisão teórica. O que é revisão teórica? Só o conceito, só a definição. Temos a revisão por exemplo, quer dizer, ver exemplos do assunto. E a revisão por exercícios. E dentro da teórica, podemos acrescentar os resumos. Resumos semanais também entram como revisão teórica. Olha aí. Traçamos uma comparação da música Metamorfose Ambulante com uma frase do poeta Luiz Vargas de Camões. Vimos aí a intertextualidade, que é aquela lembrança de texto. Por isso, aqui, mais uma vez, a motivação de ler mais, ler mais livros. Fizemos com vocês uma interpretação de imagens aí sobre rede social, a menina que vai para o colégio. Vimos que a palavra pode ter vários sentidos. Mesmo dentro do sentido real, pode ter vários sentidos. Porque rede social são as redes sociais que nós estamos inseridos. Sua família, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos. Assim também como as redes sociais e digitais. Então, aí foi até uma fala de Ellen, se me engano, perguntando sobre o que significaria essa questão de vários sentidos reais no sentido denotativo. Vimos aí um pouquinho sobre ética e o significado da ética-teoria e ética-prática. Isso aí vai traçando os textos que têm a linguagem mista, ou seja, a linguagem falada, escrita, de ilustrações. No caso aí, escrita e de ilustrações também, desenhos, né? Olha o gatinho. Fizemos também uma repescagem de elementos da comunicação, que é um assunto fundamental para a língua portuguesa. É uma teoria que você vai esticar para qualquer tema em língua portuguesa. Ele é uma das bases do estudo da língua portuguesa. Bom, hoje a gente vai focar com vocês a questão do Nadei. Nadei, nós tratamos aí focadamente, viu, Ellen, e os outros também. Na parte de literatura, a gente trabalha essa parte do texto, da diversidade textual, com os tipos textuais e os gêneros textuais. Os tipos textuais, a gente chamou de Nadei. Narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Hoje, uma breve revisão, uma breve repescagem. pedi que vocês lessem crônicas de Fernando Veríssimo. E pelo grupo, eu notei que muitos, pelo menos, indicaram leituras. A Brincadeira, o que mais? Um do policial. Leu a bola. Leu a bola. Eu até... Leu também. Foi? Então, leu a bola. Tem um que é um pouco de policial, outra fala sobre casamento. Eu leu um monte, professor. Um monte. Como? Gostei. Eu leu um monte. Leu a bola. Foi? Eu quero ouvir vocês aí. Inicialmente, eu quero ouvir, mas se colocar no chat, alguém lê pra mim. Tá bom? Vamos fazer essa parceria aí. Porque eu não vou... Se eu for pro chat, o tempo vai passar muito rápido. Eu quero ouvir quem pode falar sobre um dos contos aí, um das crônicas, perdão, de Fernando Veríssimo. E eu tô aguardando um pouquinho aqui. Quem puder falar um pouco. Eu li uma crônica chamada Casamento. E na crônica, ele explora a forma de estar casado, às vezes, na crônica dele, é que os casais têm uma vida bem organizada, bem estruturada. Ele fala assim, ó. Toda semana, nós vamos pra restaurantes bons. Eu vou em um, ela vai em outro. Nós moramos em casas fantásticas. Eu em um, ela em outra. Em um lugar, em outro lugar. Nenhuma casa, em outra casa. Então, assim... Com licença. Letícia, você só não tá aceitando ela. Aqui na chamada. Letícia, a Emily não tá conseguindo entrar. Na verdade, eu não tô lá, não. Eu tô só no... No slide. Cadê? Ela pediu aí? A Emily já tá entrando aqui. Que mais? Letícia, ela não tá entrando. A Ná do Casamento fala que Um marido dorme na cama lá em São Paulo e a outra dorme em Fortaleza. E é isso. E o interessante, porque as crônicas, no caso aí de Fernando Veríssimo, são crônicas que satirizam a realidade, fazem uma crítica à realidade, né? Ele faz aqueles textos pra provocar. O da bola mesmo, achei bem interessante. Vou até retomar aqui a imagem dele pra eu poder seguir. Fala do menino que ganhou uma bola e fui perguntando se aquela bola tinha... Como se tivesse... Como ligar essa bola? Como é que eu vou ligar essa bola aqui? Tem uma parte que ele pergunta assim. Como é que eu vou ligar essa bola? Ele acha que é alguma coisa digital ou técnica. Isso. Quem leu mais aí? Vamos ver mais leituras aí sobre crônicas. Quem pode falar? Mais alguém leu e pode falar aí pra gente? Vou colocar no chat. Por enquanto, sou eu. Professor? Diga. Nessa... Na crônica que eu li, que é brincadeira, eu dei uma risada, eu li um pouco, porque aí um vai interrogando o outro sobre coisas engraçadas, meio sem sentido. Tipo, eu sei. Eu sei o que é. Daquilo eu sei. É engraçado, professor. Porque, tipo, assim... É engraçado. O título dessa aí é aquilo? Eu acho que... Não, eu acho que eu li brincadeira. Eu acho que o nome é a brincadeira. Aham, a brincadeira. Como é que é? O título é brincadeira da crônica. Ah, tá. Porque eu li uma crônica uma vez que o título era aquilo e parecesse com o que você falou aí. Quem mais pode falar algo sobre a crônica que leu de Fernando? Eu li a crônica aí, brincadeira. Outro dia eu ouvi uma... Uma história em quadrinho que o menino falou... É, falou bem assim pro pai. Eu sei de tudo. Aí o pai... Não conta pra ninguém. Aí ele foi lá e falou pro... Pro carteiro também que tava chegando. Eu sei de tudo. Aí o carteiro... Oi, meu filho. Aqui, ó, brincadeira. Começou como uma brincadeira. Telefonou para o conhecido e disse... Eu sei de tudo. Depois de um silêncio, o outro disse... Como é que você soube? Não interessa. Sei de tudo. Me faz um favor. Não espalha. Vou pensar. Por amor de Deus, está bem. Mas olha, olha lá, hein? Descobriu que ele tinha poder sobre as pessoas. Ou seja... Ele... Aquela... Que a gente fala assim... Ele jogou verde. Ele não sabia de nada. Usou uma frase de efeito. Qual a frase de efeito? Eu sei de tudo. Olha... Tem um filme que passa assim... Eu sei o que vocês fizeram no inverno passado, no verão passado. É tipo um filme de terror. Passa às vezes na TV. Faz essa intertextualidade com esse texto aí. Com frases de efeito, né? Quem mais fez leituras de crônicas e pode falar para a gente ou colocar no chat que eu estou aqui também no Meet olhando para vocês. Está chegando aqui. Quem mais? Diga. Ele blefou. Pronto. Pode falar de outra aí. Quem mais pode falar sobre crônica aí, gente? E o Victor falou que a prônica dele foi Os Moralistas. Os Moralistas? Isso. Ele botou aqui na chat. Essa eu não vi, não. Será que ele pode falar um pouquinho aí? Fala um pouquinho aí, Ian Victor. Descreve como é que é esse texto. Esse eu não conheço, não. Porque os outros eu vi um pouquinho. Você não vai conhecer tudo, né? Não. Não. Letícia Cavalcani falou leu sobre minhas férias e que fala sobre uma família que vai viajar para uma... para um camping. Hum... O que mais? Fala sobre os amigos que deu o conselho sobre o divórcio de Paulo. Ah, tá. Ok, Ian. Mas aí, Ian, esse texto, ele tem um tom engraçado ou não? Como é que é? O assunto aí seria o divórcio, né? Os conselhos, o bate-papo entre amigos, mas teria, assim, um tom mais engraçado ou um tom mais sério essa crônica, Ian? Mais sério? Ah, vou pesquisar porque é interessante que é muito comum as crônicas de Fernando Velho serem mais engraçadas, mais leves. Tá vendo aí como o autor consegue ter variedades, não é isso? Show de bola. Gente, eu vou continuar aqui com o slide, mas a aula continua com essa parte das crônicas também, tá bom? Vocês estão vendo o slide aí, gente? Estão vendo? Sim. Pronto. Então, a gente começou justamente com aí fazendo um feedback, uma relação entre tipos textuais e as crônicas de Fernando Veríssimo. A gente vai continuar por esses dias traçando ainda outras leituras mais com vocês. A gente vai focar muito na leitura desses dias. Bom, tipos textuais são cinco. Podem encontrar autores dizendo que tem mais, mas vamos tratar de cinco. narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. O narrativo, como a gente viu nas crônicas, é quando tem uma história. Pode ser um conto, pode ser uma crônica, pode ser um poema que tenha traços de narrativa. Então, três textos narrativos são vários. O tipo é a narratividade. Um texto descritivo normalmente é um texto que pega carona. como assim? Quando você fala da bola, você vai ver que essa bola pode ser descrita. Uma bola de jogadores, uma bola infantil, uma bola amarela. Então, você vai ilustrar. Quando fala do casamento, que ele estava em alguns restaurantes, como é o restaurante? Então, a descrição normalmente vem junto aos textos narrativos. Quando eu tenho o tipo textual argumentativo, é muito usado na propaganda. Rapaz, eu quero vender esse perfume. Por sinal, a Boticário lançou um perfume chamado Liss. Olha, um perfume que tem um toque floral com misturas amadeiradas. Rapaz, eu gosto de perfume assim. Se você gosta de perfumes amadeirados e florais, compre o perfume Liss da Boticário. Lançamento. Quase ninguém tem. Você vai ser uma das primeiras pessoas a adquirir. Então, isso já desperta a curiosidade da pessoa. O texto expositivo ou explicativo é um texto que vocês veem toda semana. A aula de espanhol, a aula de inglês, matemática, lógica, as aulas em si são expositivas porque alguém está expondo uma opinião, uma ideia, um conceito, uma regra, um cálculo e por aí vai. Uma sentença. Texto injuntivo, vocês também estão mergulhados. Gente, sexta-feira, tal hora, até tal hora, atividade, enviar o podcast, o podcast é assim, 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 assim. O que é o texto injuntivo? É o texto que discute o quê? Que expressa o quê, na verdade? Expressa regras e características. Ô, Roberta, mas característica não é descritivo? Sim. Mas no injuntivo, quando você descreve, você descreve para quê? Para que alguém faça alguma coisa. Galerinha, alguma dúvida aí no Nadei? Eu entendi muito o injuntivo, professora. Pronto. que deve ser secar de novo. Oi? Tu perguntou sobre o texto injuntivo, não foi? Injunivo, foi. Pronto. Aí, às vezes, você pega uma receita de bolo, aí tá lá assim, misture, coloque em tal lugar, aqueça o fogo a tal grau, coloque chocolate, açúcar, isso aí é uma injunção, é quando você tem um manual, você comprou um notebook novo, um celular novo, quase ninguém usa a leitura, eu mesmo não gosto de ficar lendo esses manuais. Eu pergunto, pego algum, quer ver uma coisa injuntiva? Aquelas lives, aqueles, aquelas postagens no YouTube que ensinam a fazer alguma coisa. Vamos agora ensinar a como olhar o status de alguém em tal rede. Ele vai dizer passo a passo, não é assim, olhe, não sei o que, dê o comando tal, isso aí é uma injunção, ou seja, tá te mostrando como fazer alguma coisa. Toda vez que alguém te ensina como fazer algo, dando as regras, as metas, os procedimentos, eu tenho ali um texto injuntivo. Retorno das aulas presenciais, a escola deverá... A escola deverá... Letícia, disse que não está conseguindo entrar na aula. É, então aí agora... Não sei o que fazer, porque aí, se ela entrar, eu vou permitir. Peça para ela continuar tentando. Professor? Diga. É, uma dúvida sobre denotação... Espera aí, porque ela está tirando dúvida dela. Tu entendeu, Helen, a questão sobre o texto injuntivo? Lembrei. Entendi, professor. Pronto, fala agora, Felipe. Uma dúvida sobre denotação e conotação? É literatura ou gramática a denotação e conotação? A matéria é língua portuguesa. Deixa isso bem claro na mente de vocês. Qualquer professor pode distribuir isso onde ele quiser, em redação, em literatura ou em gramática? Ficou claro agora? Ficou. Pronto. Aquela sinal que tem ali depois de nadeia é um símbolo da língua portuguesa, da disciplina. Significa gramática, literatura e redação. As três trabalham as mesmas coisas. A questão que eu, por exemplo, com vocês, quando eu trato de texto, gênero textual, tipo de texto, figura de linguagem, eu estou focando em que ponto na literatura. Pode vir outro professor fazer o contrário. Isso aí não interfere. O que importa é que tudo isso aí esteja na língua portuguesa. Ficou claro, Felipe? Ficou. Show de bom, mas pode perguntar sempre que tiver dúvida. Quando você sai do tipo textual, você entra no gênero textual. Preste bem atenção. Quais são os tipos textuais? Eu tirei da tela. Quem vai lembrar aí? Quais são os tipos textuais? Fala aí quais são eles. São quantos e quais são os tipos textuais? Acabei de falar. Quais são os tipos textuais? Narrativo, argumentativo, descritivo. Expositivo e injuntivo. Nadei. Nadei. Por que chama de tipo textual? Porque é uma base. é uma essência. É a noção. E o que é gênero textual? É a derivação da base. Por exemplo, leite. Do leite a gente pode fazer o quê? Me dá um exemplo aí do que a gente pode produzir a partir do leite. Queijo, manteiga. Queijo, manteiga, iogurte. Sim, iogurte. O que mais? E outras coisas mais, não é isso? O leite é um tipo, vamos pensar assim, para a gente fazer uma metáfora. O leite é um tipo textual. O doce de leite é um gênero textual. A coalhada é um gênero textual. O que mais? O iogurte é um gênero textual. A manteiga, o requeijão, o queijo. Então, o que vai derivar do tipo em termos de gênero? Por exemplo, ter tipo narrativo. Quando eu falo crônica, não é um tipo, é um gênero. Ah, porque pode ser crônica, pode ser conto, pode ser lenda, pode ser fábula. Tudo que deriva do tipo, eu chamo de gênero. Está claro, gente, para vocês? Essa revisão aí de subtipo e gênero? Claro para vocês? Isso aí é do início do ano. Revisão. Está claro para vocês? Para mim, está. Pronto. Então, essa telinha aí, que eu não vou ler, eu quero que vocês só observem. Dá exemplo de quê? De gêneros textuais. Aí, ó. Você vai ver aí que vai muito mais do que o tipo. O tipo são quantos? Cinco. Tem autores que apresentam mais, mas aí você fica com cinco, já está de bom tamanho. Mas o gênero textual já não tem limitação de quantidade. Porque, por exemplo, do narrativo, você cria vários. Do argumentativo, você cria vários. Uma petição de um advogado. Faço isso para ter uma ilustração, né? É um tipo, é um tipo, é um gênero textual baseado no tipo argumentativo. Quando você fala assim, manual, manual de instalação de não sei o quê, de um programa. É um gênero textual baseado em quê? No texto injuntivo. Então, o tipo são aqueles cinco. E o gênero, ilimitados. Uma carta, por exemplo, só para pegar essa imagem aqui, a carta se enquadra em quê? Numa narrativa? Numa descrição? Numa argumentação? Numa exposição? Ou numa injunção? Pode ser um pouco de cara. Mas porque eu sei que uma carta é uma carta? Tem alguém que envia, tem um destinatário, tem um local, endereço. Hoje em dia... licença mais, Guilherme Soares mandou lá no chat, que ele vai ter que sair, porque o celular dele está esquentando muito. Com as redes sociais, com o mundo digital aí forte, a carta, ela divide espaço aí, ou perde espaço em alguns cantos, para quem? Para o e-mail. É porque eu sei que o e-mail não é outro gênero textual, porque tem características, tem quem vai enviar, tem o destinatário, tem o registro de quem vai enviar o e-mail, e a depender de que, para quem eu mando o e-mail, eu vou adequar uma linguagem. Eu mando o e-mail para a Dilson, meu coordenador de aulas remotas. Pela proximidade, eu não preciso muito da formalidade com a Dilson. Você falou, meu nobre, olha, material tal, pronto. Mas se eu mandar um e-mail para um coordenador, que eu não tenho relação nenhuma, eu vou dizer assim, meu nobre, meu brother, e aí não, eu vou usar uma linguagem mais formal. Entendeu? Então, assim, o tipo de linguagem que eu uso, depende da relação que eu tenho com quem vai ler o texto. O gênero textual, semelhante. O tipo textual, semelhante. Você produz textos a partir das relações com as pessoas. Olha aí outros tipos, conto, lenda, carta, fábula, biografia, bilhete, e por aí vai. Então, quando você falar tipo textual, vem na mente 5, na DEI. Quando falar gênero textual, deixa a mente aberta, porque os gêneros textuais são ilimitados. achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Olha a resposta da pessoa. Não é verdade. O tipo de resposta que ele dá, a gente pode interpretar o quê para a área de linguagem, para a área de língua portuguesa, literatura, gramática, redação. Alguém me dá um feedback aí, ou pelo áudio, ou pelo chat, alguém lê para mim. Estou aguardando. Ô, professor. Professor. Guilherme Soares mandou avisar que ele vai ter que sair da aula, porque o celular dele está esquentando. Certo. E aí, quem pode me dar um retorno dessa frase aí? Certamente pai, mãe, ou tio e tia, não sei, fala com a criança, ó, você anda muito na internet. Aí, o jeito dele responder, o que a gente pode pegar para refletir sobre língua portuguesa? O jeito dele responder já é uma prova contra ele mesmo, que ele está dizendo de uma forma, de uma forma de bater papo na internet, com abreviações, ou usando o tipo emojis, ou alguma coisa, ou algo do tipo. Ele mesmo está se entregando por talvez pais, ou tios, alguma das pessoas familiares dele. É igual aquela pessoa que pega o bolo, o bolo sem ninguém ver, e aí, só que não limpa a boca e fica assim, não, não comi não. É que todo sujo assim, ah, não comi não. Ninguém nunca fez isso, nenhum de vocês, né? Estou com certeza que vocês, né? Nunca aprontaram uma dessas. E aí, eu tenho uma dessas que eu marcou outras coisas, que eu fiz já. Hã? Uma dessas aí, mas eu nunca aprontei, né? Quando eu aprontava, você vai me esconder bem. Então, olha só, quem sabe qual é a linguagem que ele está usando aí? Qual o nome dessa linguagem que a pessoa usa com abreviações, com as figurinhas, esqueci o nome agora. Que linguagem é essa? Como é que é o nome? Como é que é dado o nome a essa linguagem? Esse tipo de linguagem usada nas redes sociais, é a linguagem mais informada. Qual o nome? Interneteis, eu acho. Isso. Interneteis é a língua usada na internet, que é baseada na linguagem informal, é muito próximo da linguagem falada, não é? Entra aí gírias, entra a informalidade, as abreviações, mas é uma linguagem por quê? Porque transmite uma mensagem. O choque que vai fazer às vezes é choque de gerações, choque de conhecimento. Quem nunca usou a linguagem digital, quando vê alguém ou se expressando assim, oralmente, ou digitando, não vai entender muito. Mas a gente que está nesse mundo aqui, nosso, já consegue perceber isso tranquilamente e entende. O que eu não posso é usar uma linguagem em um ambiente que não seja daquela linguagem, senão eu perco tudo. Ao lado aí, mais uma revisão para a gente hoje, as redes sociais, não, perdão. Gênero textual digital. Blogs, o que mais? O YouTube, o WhatsApp, as postagens, tudo isso aí produz e é também em algum momento um gênero textual digital. Por que gênero textual? Porque é um tipo de texto. As postagens, por exemplo, o Twitter mesmo. O Twitter é chamado de micro blog, porque tem uma limitação de caracteres e eu reconheço um Twitter, por quê? Pelaquele desenho do passarinho, pela forma de escrita, a quantidade de escrita, eu reconheço o Twitter. Assim como tem as postagens também, que já são próprias, o Facebook é diferente. As postagens que são colocadas no Instagram são diferentes também. Então, assim, cada local digital produz um texto diferente. se assemelha, mas tem as suas peculiaridades. Por exemplo, eu não, no Instagram mesmo, pelo menos até onde eu sei, você não vai criar uma página de textos. Você posta imagens e você faz comentários embaixo, que você curte, você tal, compartilha também, mas não é uma postagem como você faz no Facebook, ou seja, ali tem um gênero textual específico do Instagram. Nós vimos figuras de linguagem, e aí o Felipe pergunta, a Ellen também pode perguntar, e outros também podem perguntar, faz parte de quê? É língua portuguesa. Quando eu coloco isso em literatura, é para vocês terem, para vocês darem uma organizada ali. Mas, por exemplo, se eu trabalhei com vocês, só língua portuguesa, gramática, poderia trabalhar esse assunto tranquilamente. Ah, mas se você trabalhasse em redação, poderia também ficar livre. O assunto, o conteúdo é língua portuguesa, que você foca literatura, redação e gramática. Alguém tem alguma dúvida ou uma curiosidade sobre figuras de linguagem que queira traçar agora com a gente? E aí? Uma metáfora, o que é? Onomatopeia, personificação, eufemismo, está tudo claro para vocês? A ironia? Está claro, está claro. Então, aí é, mais detalhes, não se esqueçam de que os resumos de casa estão valendo a partir do dia 17 de julho, resumos semanais. Além de focar, aprofundar o conhecimento de vocês, vocês também terão uma pontuação destinada a essa atividade. Uso do hífen, quem lembra aí? Uso do hífen. Eu lembro. Olha, né? Eu queria falar sobre o... Hã? Isso foi mês passado. Isso. Logo depois do recesso junino, ou um pouco antes? Oi! Diga. Professor. Diga. Brenda disse que vai ter que sair porque não está se sentindo bem. Tá bom, então. Melhoras para ela, viu? Então, olha só. O hífen vai produzir o quê? Palavras compostas, como água, marinha, aquém, mar. Vai juntar verbo com seus pronomes, cá, estudá-lo. Vai separar sílaba, cá, aderno. Então, o hífen tem várias funções. Só resgatando alguns para vocês. Regras básicas que a gente não pode esquecer. As vogais diferentes. Você faz o que? O uso do hífen. Ó, não usa hífen e junta as palavras. Vogais diferentes. E as vogais iguais faz o quê? Se é igual, você se separa. Consoantes diferentes. Junta. Consoantes iguais. Hífen. Ó, uma regra só para duas situações. Vogais iguais. Consoantes iguais. Separa com hífen. Vogal, mas consoante. Não use hífen e junte. Vogal, mas consoante. Vogal, consoante. Mais vogal. Não use hífen e junte. Mesma regra aí, ó. Vogal mais consoante e consoante mais vogal. Vogal R e S. Acontece o quê? Elas vão tirar o hífen e dobrar as consoantes. Então, nós vimos isso aí. Tem alguns... Mas é bom resgatar. Olha a atividade para vocês aí, ó. Procure textos com... Procure textos com bons exemplos do uso do hífen. Anota aí como atividade para casa. Anota aí, ó. Anota aí. Registra aí. Registrou? Qual atividade? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Procure textos com bons exemplos do uso do hífen. Textos. Mas, assim, ó. Eu quero que vocês aprendam o seguinte. Vocês estão lendo agora crônicas. Durante as crônicas, vai vencer algumas expressões que o autor usa com o hífen. Não precisa ficar buscando aleatoriamente. Busca no que vocês estão fazendo. Pode ficar fazendo várias coisas e acabar tendo uma aprendizagem deficiente. Então, nos textos que vocês estão lendo a partir de agora, comece a perceber, usa o hífen. Se usa muito, se usa pouco, se não usa. Se é uma coisa mais teórica. Comece a ter o seu conhecimento sobre isso aí. Adjunta de verbal. Olha, naquela cidade... Naquela cidade as pessoas estavam alegres. Naquela cidade é um lugar. Por causa da verdade, o autor criou um texto. Olha, causa. Ele está muito contente. Gosto muito de você. Muito. É intensidade. Frequência. Todos os dias, ela rezava ao acordar. Todos os dias. Da ideia de frequência. O adjunto adverbial. Os advérbios em si, eles dão ideia de quê? De circunstância. Circunstância de meio, de finalidade. A gente fez esse assunto também já há algumas semanas. Leia o texto abaixo e localiza adverbial. A gente não vai fazer isso agora, não. Vou só orientar que vai ser feito. Na semana que vem, porque quarta-feira a gente vai continuar com essas revisões com vocês. Vocês vão continuar lendo as crônicas de Fernando Veríssimo. Leiam mais. Final de semana. Eu normalmente não passo atividade de final de semana não, porque eu acho que final de semana você pode fazer outras coisas. Mas leitura, pra mim, ela não entra no critério, não. Então, até quarta-feira que vem, invistam em que leiam mais crônicas de Fernando Veríssimo. Leiam mais. Leiam, comparem. Vejam nelas figuras de linguagem. Adjunta de verbial. O que vocês aprenderam até agora, ou o que tá aprendendo e não aprendeu muito, você vai buscar focar em que? Nas crônicas. Tá claro, gente, pra vocês aí que vão falar agora? Sim. Até quarta eu não vou passar a lista de nada. O que eu quero de vocês é leitura. De que? Crônicas de Fernando Veríssimo. Mas ler e interpretar, sim, é o essencial. Mas aplica, pô, essa frase tem um if aqui. Ah, olha, será que ele usou certo o if? Cuidado pelo curso de if com travessão. Veja lá pra vocês. Uh, tem uma figura de linguagem aqui, ó. Essa é a expressão. Então, comecem a ler, interpretar, imaginar, mas também focando nos aspectos da linguagem. Então, ler mais crônicas. E eu quero que vocês anotem aí, ó. Pesquisar sobre a vida e obra de Jorge Portugal. A gente vai dedicar um pouquinho na semana que vem a esse grande professor de língua portuguesa da Bahia que nos deixou essa semana. Então, vamos fazer essa singela homenagem pesquisando livros, textos, músicas. Ele era um de tudo, né? Ele era um artista, um homem, assim, de altíssima cultura. Então, o que eu quero de vocês é isso. Ler as crônicas de Fernando Veríssimo e pesquisar vida e obra e textos de Jorge Portugal. Alguma dúvida, galerinha? Não, profissional. Dúvida? Dúvida? Pronto. Então, eu vou fazer aqui... Arthur tá entrando agora? Eu vou fazer aqui a chamada, certo? Vou fechar o nosso vídeo aqui, que tá... A participação foi boa. Quarta-feira continua ainda revisões. E o foco de vocês é leitura. Leiam crônicas. Pesquisem a vida e obra de Jorge Amado. Jorge Amado o quê? Jorge Portugal. Galerinha, um abraço pra vocês. Um bom final de semana. Vamos marcar uma live no YouTube semana que vem com vocês. Ó, um abração. Eu vou fazer aqui. O que é lindo? E vamos lá. Obrigado.